já vamos aí começar a nossa conversa dando início ao conexão policial estamos recebendo aqui o comandante Adilson José comandante prazer recebê-lo bom dia. Bom dia Otávio bom dia os ouvintes da Rádio Panorama bom dia Ronaldo prazer é meu estar aqui novamente. Comandante tá aí estamos nos aproximando aí do final do ano aliás já estamos nele né pra dizer a verdade dezembro está chegando começa aí as atividades de compras as pessoas já fazendo o seu acrescimento já tivemos aí o Black Friday mas o Black Friday como também o comércio não é bobo né ele continua vai de sexta até o final de dezembro. E aí comandante o que que a Guarda Municipal está providenciando no que diz respeito a segurança para esse esse período. Bom Otávio como nós já fazemos todos os anos né nós realizamos o empenho número a mais ali de guardas para que né nós ficamos no centro da cidade né nos locais onde o trânsito de pessoas é mais intenso né proporcionando ali mais segurança tanto para os lojistas como também ali para as pessoas que vêm aqui para o centro da cidade né realizarem as suas compras né nós utilizamos ali é o guarda mais a pé tendo um contato visual com os lojistas com os lojistas e com os transeúdes utilizamos nossas motos né nossas viaturas então assim Otávio a partir do momento que as lojas estiverem ficando aberta até mais tarde nós vamos estar ali empenhados e engajados para né garantir ali a segurança dessas pessoas. Dia 11 agora vai acontecer a parada natalina né que é um evento que demanda ali uma gama de pessoas muito grande o ano passado nós tivemos um público ali de uma estimativa né de praticamente 12 mil pessoas então assim vem pessoas de todos os bairros da cidade cidade distritos vizinhos e principalmente cidade aí né de São Paulo Rio de Janeiro que vem aqui para conhecer essa parada natalina que já virou realmente uma tradição aqui em nossa cidade parabenizando ali né SDL pelo empenho nessa nesse nesse evento que já acontece aí há vários anos. Mas apenas a partir da parada natalina que começa a intensificação desse vão chamar dessa operação desse reforço da guarda municipal. Não Otávio a partir agora de começo de dezembro se alguns lojistas já tiveram a intenção de ficarem um pouco mais tarde com as suas lojas abertas né. Eu já vai já vou estar fazendo uma escala especial ali para garantir ali a segurança deles né e dos nossos das pessoas que utilizam esses comércios para estarem realizando suas compras. Então a partir do momento que esteja ficando até mais tarde a guarda municipal nós vamos estar presente ali para garantir a segurança dessas pessoas. já estão chegando algumas questões aqui via WhatsApp eu queria cumprimentar aqui quem está me cumprimentando via WhatsApp dando bom dia o Elcio aí jovem FM manda um abraço para o Marquinhos cabeleireiro que aniversário dele sucesso e tem algumas questões relacionadas aqui a Geraldino Campista. Eu vou depois passar meu caro ouvinte que nos mandou aqui o contato via WhatsApp a questão diretamente para o comandante da polícia da guarda municipal tá legal que está aqui presente para que ele tome as providências mas é alguma coisa relacionada a trânsito ali tá ok comandante. Falando nisso algumas alterações no trânsito já começaram e me parece comandante que os motoristas vão indo bem os pedestres é que não estão indo tão bem assim. Isso Otávio nós é a partir de hoje né já está acontecendo né algumas mudanças aqui no trânsito Ajubá ali na rua Rodrigues Seabra né no Morro Chique Morro Chique perdão e principalmente aqui na nas imediações do mercado municipal né na rua ali na São Vicente de Paulo. Então Otávio os motoristas realmente já entenderam né já se sintonizaram ali com essa mudança que está acontecendo está fluindo muito bem o trânsito pessoal do Detranite da guarda municipal nós estamos ali para orientar ali os condutores de veículo de moto né e o que está acontecendo muito Otávio são os pedestres né ali está muito bem sinalizado agora com várias faixas de pedestre ali destinado para eles porém infelizmente existe alguns pedestres que eles não não utilizam a faixa eles querem ali cortar um caminho né atravessar no meio da rotatória colocando a sua própria vida em risco então os guardas eles estão ali tendo que até mesmo que pegar na mão de alguns pedestres e mostrar para eles que tem sim que utilizar a faixa pedestre isso é um respaldo para eles né uma segurança a mais para eles então assim está muito bem sinalizado as faixas todas ali pintadas né uma pintura nova tá tá bonito local então a gente pede aí a colaboração dos pedestres utilizem realmente ali as faixas destinado para você mesmo que você perca um tempinho a mais mas não tente ali atravessar no meio da rotatória né tem pessoas ali tem mulheres com criança no colo né de mão dada com criança atravessando em locais que não são destinado para elas agora comandante eu gostaria que o senhor repetisse que nós já fizemos uma entrevista com o diretor de trânsito com o Luiz Cláudio Galdino na sexta-feira passada ele explicou que alterações seriam feitos eu gostaria que o senhor explicasse mais uma vez que alterações que estão acontecendo até para as pessoas de fora que estarão chegando em Itajubá nos próximos dias para as compras de Natal estejam prevenidas. Então Otávio ali no Morro Chique né a rua Rodrigues Seabra ela passa a ser sentido único em direção então você passa ali atrás do hospital e desce sentido a rodoviária não tem é uma rua até larga né é uma rua também muito bem sinalizada ali pelo Detramite aqui nas imediações do mercado municipal aqui no bairro São Vicente né a Avenida São Vicente de Paulo ela passa a ser sentido duplo de direção então assim você ganhou mais uma rota para você estar tendo uma facilidade para sair do centro da cidade você chegou ali no início da Paulo que era dia você tem a opção de seguir sentido ali o bairro Medicina que é a Avenida São Vicente né você tem essa opção agora de chegar até a 459 e virar a direita também então ao invés de você pegar a Paulo que era dia que ela nos horários de pico né você saindo ali sentido major João Pereira você ficava muito travado então você tem duas opções hoje e para quem vem aqui do bairro Medicina sentido ao centro praticamente não mudou que ali a mão ela continua do mesmo jeito né então você ganhou ali mais uma rota de fuga o mercado municipal antes você sentir fazia o sentido anti-horário agora você vai fazer o sentido horário você vai fazer o balão atrás dele vai tem a opção também de um duplo sentido direção você faz o balão você tem duplo sentido direção para você chegar no início da Paulo que era dia novamente então é só aquele intervalo ali que você tem duplo sentido direção não é toda Paulo que era dia é bom as pessoas estarem ciente disso né porque é existiu aquela situação que poderia ser duplo sentido direção mas não ela não aconteceu ela só ali nas mediações do mercado você faz o balão e retorna novamente ali em sentido duplo até o início da da ponte né no início da Paulo que era dia é o único trecho é a onde a mão estavam chamar invertida a mão seria dupla é no pedaço da rotatória isso isso você atravessou a rotatória né ali mais precisamente naquela padaria de esquina né até ali é sentido duplo dali pra frente né que é toda Paulo que era dia ela é sentido único novamente então você chegou aqui no major João Pereira né as pessoas estavam achando que seriam sentido duplo pra você atravessar toda Paulo que era dia não você só vai ter sentido único pra quem iniciou-se ali na Paulo que era dia sentido ao major João Pereira a Paulo que era dia é a rua do Tigrão. Isso isso a rua do Tigrão. Não é isso? A rua do Tigrão. E a partir de hoje começa a São Vicente de Paula a ser mão dupla desde a rotatória ali em frente ao mercado até o seu final já dentro da medicina ou seja agora é via expressa pra medicina dentro. Isso é sentido duplo ali agora direção já foi instalado o semáforo também né ali existe o semáforo conforme já existia ali na São Vicente de Paula né na BR 459. Então assim se você entrar ali hoje você vai ver que já existe um semáforo ali todo instalado ele ficou ali um tempo né desativado e a partir de hoje né de manhã ele já tá ativo ali para garantir ali a segurança dos usuários dessas ruas. Pois é o pessoal não tava percebendo que tinha um agora o pessoal vai entender porque que tem um sinal virado estava virado ao contrário isso na ali na na rodovia na esquina com a São Vicente de Paula. Agora eu pergunto comandante as pessoas que essa pergunta já me foi feita nesse final de semana as pessoas que vem da da BR 459 no sentido eh da avenida ok passando em frente a São Vicente de Paula aonde não poderia virar a esquerda então ou seja as pessoas para chegar na São Vicente de Paula vindo da BR 459 como fazem? Bom Otávio o semáforo ele ele é muito simples né? Ali a Avenida São Vicente de Paulo ela tem duplo sentido de direção mas para quem vem aqui do bairro Medicina sentido ao centro e quem sai ali do início da Paula que era dia sentido Medicina. Então se você está na 459 você sim vai ter que atravessar o semáforo e pegar ali o o poço né a a entrada esquerda próximo ao posto Priolito. Por quê? Senão você vai estar cruzando de frente com os demais veículos Otávio. Então assim não existe esse é esse cruzamento dentro de um semáforo ele não tem meio termo né? Vermelho, amarelo e verde e ponto. Então assim você vai ter sim que deslocar até ali a próxima esquina e virar a esquerda. A a próxima rua a esquerda vai estar com mão então pra dentro da medicina como já está. Isso 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 na verdade Otávio que 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 teve de de alterações ali foi pra quem saia ali da Paula que era dia né na Avenida São Vicente de Paula você tem essa opção agora de seguir reto sentido do bairro Medicina. Então você ganhou mais uma rota de fuga ali né? Criou-se mais uma mobilidade aqui no trânsito em Tejubá. Perfeito. Então vamos repetir. A pessoa que está vindo ali na direção do posto ali no é o Pirulito ali? Pirulito. Do Pirulito na direção da Medicina ali pra na direção da da do bairro Avenida. Não pode virar a esquerda na São Vicente de Paulo como hoje não pode também. Não não isso realmente. Isso continua? Continua do mesmo jeito. Então você está vindo no sentido ali posto Pirulito na BR quatro cinco nove você tem a opção do mesmo jeito que funcionava de você virar a direita perdão sentido ao centro e a mesma situação para quem está indo aqui da quatro cinco nove você tem a opção lá no semáforo de virar para a direita. Então o semáforo ele é sentido reto ou eles você pode simplesmente virar a direita. Não existe essa situação de você virar a esquerda que você vai estar cruzando com os demais veículos causando sim um acidente. E quem então vem quem vem ao contrário lá da da avenida aqui na direção da do posto Pirulito pode continuar virando direita normal. Beleza. Essa essa isso já está valendo. Já está valendo. E o problema e o perdão e o problema com os pedestres está aonde sempre esteve ali na rotatória dali do mercado. Isso isso nós já temos algumas situações também né na rotatória da Itauzão né? No Itauzão ali já é crônico. Várias faixas de pedestre destinado ali para o pedestre realmente né? E eles insistem em não utilizar um local destinado para tal. Agora essa situação ali no mercado municipal mais precisamente no início da Paulo que era dia. Então se está muito bem sinalizado né? Existe ali as faixas de pedestre onde você tem que realmente executar ali né? Você tem que circular a rotatória. Os veículos fazem isso porque que o PDS não pode fazer isso Otávio? Então se o trânsito ele é uma mobilidade urbana perdão ele é ele trabalha de forma conjunta. É um respeitando o outro. Desde o pedestre até o veículo de grande porte porque todos nós somos responsáveis para a questão de segurança no trânsito. Assim como você é um motorista hoje amanhã você é um pedestre. Então nós temos que realmente ter essa consciência né? Entender que o local que foi destinado para tal você realmente tem que utilizar preservando sim a sua vida Otávio. Se você não resgarda a sua própria vida quem vai resguardar? É verdade. Comandante mais alguma alguma questão? Otávio eu gostaria de de frisar também né? Estamos aí trabalhando forte já está surgindo um ótimo resultado que é sobre as apreensões de animais. Então está em continuidade normal né? Já tiramos vários animais aí de circulação preservando ali vida de vidas né? De pessoas aqui na Avenida Poços de Calda que é a BR quatro cinco nove naquela naquele trevo ali próximo à malha era todos os dias nós tínhamos várias ligações durante a noite. Motoristas de ônibus nos ligaram. Isso hoje graças a Deus isso amenizou não vou dizer para você que acabou e a gente agradece muito aí a participação do cidadão de bem né? Que ele pensa na 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 vida de terceiros ele realmente faz o seu papel de cidadão aciona ali o órgão de segurança pública né? O nosso telefone é um cinco três para que nós eh a gente consiga ali tomar as devidas providências porque conforme eu citei Otávio o trânsito ele é um conjunto né? né? Ele é toda uma mobilidade hoje você é um pedestre amanhã você é um condutor de veículo e assim em diante então nós temos sim que pensar aí na vida de terceiros. Perfeito comandante então muito obrigado pela sua participação aqui no Conexão Policial bom trabalho boa semana. Eu que agradeço Otávio né? Os ouvintes da Rádio Panorama né? E conte sempre com o trabalho da Guarda Municipal estamos disponível pelo telefone um cinco três vinte e quatro horas. Esse foi o comandante Adilson José da Guarda Municipal participando aqui do Conexão Policial dentro do Conexão Itajubá nas ondas da Panorama. E aí